Aparição com vela às margens do rio Olá Ana, olá assombrados, os nomes estão trocados, tá? Desde muito nova, sempre adorei escutar histórias de fantasmas, principalmente as que ocorrem em cidadezinhas do interior e sítios. Porém, sempre ficava com o pé atrás quando se tratava em acreditar que de fato elas haviam acontecido. No último sábado, uma dessas histórias dignas de ser contadas por avós aos netos aconteceu comigo. Uma amiga minha resolveu fazer uma festa em comemoração ao seu aniversário. E o local da festa seria em uma pequena chácara no interior do Paraná, a qual era em frente a um dos maiores rios da região, o Tibagi. É isso? Tibagi? Fui com o meu namorado e enquanto os ajustes finais da festa eram feitos, nós dois ficamos observando as margens do rio, as águas passarem. Lá pelas tantas, vejo uma luz que se assemelha a uma vela do outro lado do rio e prontamente a mostro para o meu namorado, que aqui chamarei de Alex. Ele concorda que é uma vela perto do rio e próximo da meia-noite não era nem um pouco comum. Ah, isso era por volta da meia-noite, não era nem um pouco comum ter uma vela por ali, né? E continuamos observando. Eis que essa vela começa a se movimentar de um lado para o outro, ainda nas margens do outro lado, como se estivesse no chão. Depois de alguns segundos, assim, ela ficou como se fosse na altura das mãos de uma pessoa. E a mesma, aparentemente, começou a andar muito lentamente na direção que a vela antes estava se movendo. E deu para ver que estava usando uma espécie de mortalha branca. Então, aquilo que segurava a vela parece que usava uma espécie de mortalha branca. Foi aí que eu disse, Alex, isso não é uma pessoa viva. Não é uma espécie de mortalha branca. E sem rosto, segurando uma vela. E ao seu lado, um ser totalmente negro remava o barco. Não se ouvia barulho dos remos. Além das margens serem distantes, estavam contra a correnteza. O Alex correu. E a minha reação foi apenas me sentar em uma cadeira e continuar observando. De choque, né? Pois se eu pudesse, eu já teria corrido. Quando meu namorado percebeu que eu não estava com ele, ele voltou correndo. Me encontrou sentada, paralisada. Daí eu me irritei, pois aquelas aparições continuavam chegando cada vez mais perto. E aparentemente, não iam parar. Levantei da cadeira, cheguei mais perto da cerca que rodeava a casa. E quando eu fui perguntar quem eram e o que queriam, o ser de branco apagou a vela e sumiu. E eu parada, na frente do rio, com cara de trouxa. Ficamos os dois sem entender. E mais tarde, observamos que o barco se assemelhava ao tamanho e formato de um caixão. Nessa hora, corremos. Achamos um local bem longe do rio para aproveitarmos um pouco da festa. E em anexo, segue algumas fotos do rio. Um beijo para todos da sua família. Que Deus abençoe. Ah, muito obrigada. Deixa eu ver aqui foto do rio. Acho que não é nada pessoal, sabe? Vamos ver se abre. Se não, eu vejo depois. Rio Tibagi, é isso? É um rio largo. Escuro. Entendi. Muito legal. Cadê? Muito legal. Muito bom. Muito bom. Imagina você ver um troço desse. Imagina você ver um negócio desse na beira do rio meia-noite. O que será? Alguém que morreu ali no rio? Um barqueiro? Um ser escuro atravessando. Alguém mais já viu algo parecido? Manda o relato para a gente, ok? Ok? Então, beleza, gente.